Olá, querido tutor, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa A Hora do Alérgico. E aqui, tutor, a gente vai falar sobre muitas coisas especiais para você. Aqui nesse programa, tutor, eu vou te mostrar como a realidade estressante de viver com um animalzinho alérgico pode ser tranquila e você pode ser responsável por isso. E o nosso tema de hoje vai ser um tema muito, muito, muito importante que alguns tutores acabam negligenciando, muitas das vezes, por falta de informação. Então, o nosso tema de hoje é a socialização, um poderoso aliado para o controle. Isso mesmo, tutor! Olha, em tempos de pandemia, a gente já viveu uma fase mais intensa, talvez agora uma fase mais amena, não sei, para como é que está na sua região. Mas em tempos de pandemia, a gente pôde perceber quão é estressante a gente viver uma rotina trancafiada. Uma rotina ali que, obrigatoriamente, a gente tem que estar seguindo aquele padrão ali dentro de um local que a gente não pode sair. E isso causa alguns tilts na nossa cabeça e a mesma coisa acontece com os nossos pequenos. E por isso a gente tem que trazer a socialização como uma natureza super importante na vida do teu pequeno. E o nosso quadro de hoje, a gente vai entender por que que esse sexto pilar, ele é importante na vida do teu filho e por que que ele é a base para te ajudar a chegar ao controle. Quando a gente está falando de socialização, tutor, tem um termo muito específico sobre isso, que é a etologia. O que que é a etologia, Thaís? A etologia é, se a gente fosse colocado para o ramo da veterinária, nós poderíamos comparar com a psiquiatria veterinária. Então, ela estuda o comportamento dos animais. Isso a gente tem dos animais selvagens e também dos animais domésticos. Mas isso tudo nasceu há um tempão atrás, na década de 70. A gente começou a entender que a etologia realmente era uma ciência de importância porque foi ganho um prêmio Nobel na década de 70, em 1973, por três caras muito importantes. E esses caras, eles só iniciaram um pensamento que já era analisado desde a época de Charles Darwin. E mais, eu acredito que até muito antes do que isso. Porque desde a época dos primórdios da humanidade, a gente já observava que existia essa relação de homem entender o comportamento do animal na hora de caçar, porque ele tinha que se prevenir, ele tinha que se proteger, ele tinha que saber os hábitos da caça para ele saber a hora que ele ia pescar, a hora que ele ia caçar determinado animal. Então, esse comportamento de observar como é que lidam os animais é muito antigo. Mas ele foi reconhecido na década de 70 porque ele tem um prêmio Nobel sobre isso. Portanto, Tutor, a socialização, ela não é um termo que nasceu assim, ah, Thaís e colocou socialização aí no seu estupilado, viva bem pet. Não. Socialização, ela tem embasamento científico e ela faz parte da rotina de qualquer ser vivente. E nesse caso, na teologia, a gente está falando dos nossos animais, dos nossos pequenos domésticos. Então, os animais de estimação, Tutor, eles são pequenos que eles têm consciência. Eles não agem apenas com instintos, como a gente está acostumado a ouvir. Ah, é um animal, ele tem os instintos dele e ele vai ter esse tipo de comportamento para o resto da vida. Não. Eles são conscientes, eles são racionais. E quanto mais perto eles estão dos humanos, mais eles criam essa conexão de racionalidade. Não tem aqueles pequenininhos que sofrem traumas no decorrer da vida? Por exemplo, ele é muito apegado àquele vovôzinho que mora na casa e um belo dia aquele vovôzinho falece, né? Se vai. Como é que fica esses pequenininhos? É normal, é comum a gente ver sintomas de depressão. Não quer comer, não quer dormir, ele só fica num cantinho ali tristinho, não interage com mais ninguém. Ou animais que foram traumatizados na rua. Quantos aqui não já adotaram um animalzinho que foi abandonado ou que estava na rua ali e a gente se compadeceu daquela situação e trouxe para dentro de casa. E às vezes eles vêm medrosos, eles vêm com comportamentos que a gente não entende porque sofreram traumas anteriores. E isso acontece porque eles não agem só por instinto. Eles pensam também, eles conseguem criar essas lincagens na cabeça. Então, Tuto, eu criei essa palavra, socialização. E essa palavra, ela surgiu para que eu pudesse te mostrar de forma mais didática como é que é que você precisa agir mediante a esse pequeno. Você precisa compreender qual é a natureza dele. Então, Tuto, a socialização, ela vai ser uma maneira de você estar atento ao comportamento do seu animal. Não é do vizinho, não é do outro Tuto, não é de ninguém. É do teu pequeno. Thaís, eu tenho três animais. Então, cada um vai ter que ter uma observação e um acompanhamento diferenciado. Porque cada um vai ter uma maneira de agir. Por mais que sejam da mesma raça, eles são seres individuais. Eles pensam de maneiras individuais. Eles têm gostos, peculiaridades e ações, comportamentos que são individuais a tudo que aconteceu no decorrer da vida dele e que ele foi assimilando. Então, essa observação da rotina do pequeno, ela tem que ser tanto olhada, né? A gente observa, quanto comparada. Porque fica mais fácil da gente entender relacionando o nosso comportamento. Então, a comparação é com as atitudes humanas. A etologia, ela faz isso. Ela observa o comportamento. Se fosse um humano fazendo aquilo ali, o que ele estaria querendo fazer? E assim a gente consegue começar a compreender o que é que esse pequeno está tentando expressar. Então, tuto, é uma maneira de você reconhecer e diferenciar o que é instinto do que são os imprintes. O que é imprinte, Thaís? Imprinte, tuto, é um termo também da etologia, onde a gente observa que em alguns momentos da vida daquele pequeno, ele está com uma sensibilidade maior de aprendizado. Então, as coisas que acontecem nesses momentos são marcantes e elas ficam gravadas, viram imprintes. E isso vai percorrer o resto da vida daquele pequeno. Se ele tem medo de chuva, desde nenenzinho, porque ele ficou embaixo de chuva durante muito tempo na rua, ele provavelmente vai ter medo de trovão, de água, de barulho assim com chuva, de vento forte, durante todas as fases da vida dele. Então, algo aconteceu, um imprinte aconteceu e aquela atitude dele tem uma base. Ela tem uma origem, ela não surgiu do nada, ele não nasceu assim. E isso acontece com nós humanos também. Olha, outra coisa importante. No estudo da etologia, a gente vai fazer essa comparação de atitudes pelo comportamento e esse termo se chama ação modal. O que é ação modal? Ação modal é quando a gente observa o que o comportamento daquele pequeno quer te dizer. Então, é a maneira dos animais se comunicarem. Por exemplo, as abelhas. Existem estudos com as abelhas, né? Começou, a etologia nasceu do estudo dos animais selvagens. Então, o estudo das abelhas. A dança aérea das abelhas, ela fica ali zumbindo, é uma maneira dela se comunicar. E existem estudos para isso. Existem apicultores que entendem que o comportamento dessa dança aérea aí quer dizer alguma coisa e ele vai ter uma atitude mediante aquele comportamento daquele animal. No caso dos cães, a gente tem outro padrão de ação modal. Eles conversam com a gente através das expressões faciais. Levanta, abaixa, abre a boquinha, bota a língua para fora. Enfim, as expressões faciais. Quem não está acostumado a ver eles do lado da mesa assim, olhando com aquela cara de gato do Shrek? Isso aí é uma maneira dele se comunicar e ele aprendeu isso com a vida. Provavelmente alguém deu um pedacinho de alguma coisa para ele uma vez porque ele fez aquela carinha e aquilo ali funcionou. Virou um imprint, então ele sempre vai estar utilizando. Por isso a gente tem que ter muita atenção na educação dos nossos filhos. Porque muito dos erros que acontecem, dos comportamentos ruins, é culpa nossa. Infelizmente, eles são crianças que estão aprendendo. E nós, como pais, precisamos ter esse entendimento que a nossa responsabilidade está educando. E a educação não é em base de brigas, de aborrecimentos, às vezes de bater, aquelas lições mais pesadas, tem tutor que faz isso. Não é assim. É em cima de aprendizado. Então, tutor, o teu pequeno, ele se comunica contigo através de expressões faciais e de movimentos corporais também. Sacudida de rabo, sacudida circular, sacudida pendular, sacudida... Enfim, cada uma tem uma maneira de se expressar. E se ele rebola, se ele abaixa, se ele se estica, tudo isso é ação modal, porque é o comportamento que o animalzinho está apresentando para ele expressar o que ele está querendo dizer. Ele não vai falar, mas ele tem como se comunicar e você tem como aprender. Olha, uma forma da gente utilizar esse atalho importante é que se você consegue compreender todo esse comportamento, toda essa dança de movimentos do teu pequeno, se você consegue saber como é que é a ação modal dele, você consegue relacionar e entender se o problema dele é uma coceira de ansiedade ou se o problema dele é uma coceira por alguma outra situação. Realmente, ele foi exposto a uma causa alérgica. Muitos pequenininhos têm uma ação voltada ao hábito de se coçar sempre que os tutores estão tomando alguma atitude durante o dia. Por exemplo, quando a gente vai sair para trabalhar, a gente tem um horário X para trabalhar porque a rotina naquele horário a gente já está. Quando a gente começa aquela movimentação da casa, tem animaizinhos, principalmente os que têm alergia, porque já têm o hábito da lambição ou já tiveram hábito em alguma crise, que começam a sinalizar para o tutor, através de coceiras lambidas e arranhões, que ele está ansioso porque o tutor está saindo de casa. Ele sabe que naquele horário tem uma movimentação e ele sabe que lamber, se coçar, se esfregar, é uma atitude que você para para dar atenção. Porque todas as vezes que ele está fazendo isso, você vai lá e briga. Então, ele correlaciona, ele tem um imprinte de que quando ele tem aquelas atitudes, ele vai ter a sua atenção. Então, naquele momento que você está saindo de casa, ele pode começar a se agitar dessa maneira e fazer esses comportamentos que são as coceiras intensas para chamar a sua atenção. E isso a gente observa como um comportamento deturpado que aconteceu durante a vida, mas que não é um quadro alérgico, mas pode gerar um quadro alérgico. Porque imagina, ele faz isso todos os dias, todos os dias que você vai trabalhar. E todos os dias, se você deixar de fazer o que tem que fazer, por exemplo, limpar aquela pata, se ele fica lambendo na hora que você sai, se dá uma olhada no corpo, se não machucou, nessas coceiras que ele está fazendo para chamar a sua atenção, se você não prestar atenção nisso todos os dias, isso aí vai começar a gerar lesões na pele. Todo dia ficar úmido, todo dia estar arranhado, todo dia estar em contato com outras coisas ali no ambiente, estar sujo. Às vezes tem tutor que deixa o animal sem tomar banho 15, 30 dias por recomendação de canil. Então, isso aí vai intensificando o processo. Então, ele pode ter uma causa base psicológica, é só uma maneira dele chamar a sua atenção, mas isso pode evoluir para um quadro crítico. Então, você tem que começar a observar e diferenciar essas coisas. Porque dá para a gente observar se a gente prestar atenção de verdade. Isso se repete todo dia nesse mesmo horário. Quando você sai de casa, você sabe como é que ele fica? Muitas vezes eles dormem o dia inteiro. Aí, quando você chega, começa de novo a situação da coceira. Se tiver alguém em casa, te sinaliza. Se não tiver ninguém em casa, o tutor fica naquela dúvida. Porque toda vez que ele enxerga o pequeno, ele está vendo o pequeno se coçar. Aí, ele não vai conseguir separar. Então, é realmente a observação. Então, a maneira que você conseguir, Ah, Thaís, eu vou colocar uma câmera para ver se realmente a coceira percorre durante o dia, ou se ele dorme, se ele fica quieto. Como é que ele fica durante o dia. Isso são maneiras de você coletar as pistas. Esses são os detalhes por trás do controle. Você tem que estar atento a tudo que você possa colecionar como pistas. Tudo que possa te dar respostas ali para frente, você tem que começar a colecionar. E como é que você vai fazer isso? Eu preciso entender a sua rotina. E você precisa entender a sua rotina para poder começar a planejar quais vão ser as suas atitudes. Assim, Tuto, sendo uma forma de reconhecer a socialização, sendo uma forma de reconhecer o comportamento do animal, o que não é essa socialização? A socialização, Tuto, ela não é a fonte da cura. A alergia não tem cura, a alergia tem controle. Então, fazer a socialização bem feita não quer dizer que a lambeção das patas vai embora de uma vez. Por quê? Olha como eu acabei de falar. Tem que limpar uma patinha, tem que hidratar, tem que melhorar a frequência de banho. Existem outros cinco pilares que você precisa cumprir para o sexto pilar ter uma eficiência melhor. Ele é um pilar base, ele é um pilar que não deve ser deixado de lado, mas ele não é a cura definitiva. Fazer apenas a socialização te dá resultados positivos, mas não te dá resultados definitivos. É um processo de construção diária. Todos os dias você vai observar uma atitude e vai planejar algo para mudar aquela atitude de uma forma mais positiva. A socialização, ela não é tudo o que o teu pequeno vai precisar. A socialização, ela vai ser uma pequena parte do que o teu animal vai utilizar na rotina total dele. Mas é uma pequena parte muito importante. Então, tuto, a gente tem a proteção contra a ectoparasita para estar fazendo, a gente tem a proteção contra a endoparasita, a gente tem a proteção imunológica, a gente tem uma alimentação adequada e a gente tem a higienização adequada também. Esses cinco pilares somados ao sexto pilar da socialização conseguem te levar rumo ao controle. Agora, se você fizer esses cinco muito bem feitos e deixar a socialização, de nada adianta. Então, sim, ele é um gatilho poderoso para te levar ao controle. Principalmente se grande parte do processo alérgico do teu animal ou do processo de pele do teu animal tem cunho emocional. Sim, eles têm alterações psicológicas, emocionais, assim como a gente, porque são seres conscientes e são seres racionais. Doutor, os animais acabam ficando super estressados quando a gente não tem esse hábito da socialização. E esse estresse todo que vai se gerando, ele vai gerando uma ansiedade nesse pequeno. Ele está tão acelerado que ele começa a... O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer primeiro? Eu preciso fazer alguma coisa? Começa a gerar uma ansiedade muito grande. E isso vai fazer o teu pequeno, em algum momento, desenvolver distúrbios de comportamento. Quando as pessoas estão estressadas, ansiosas ou ociosas, elas arrumam o cérebro, arrumam uma maneira de se ocupar. E essa ocupação nem sempre é positiva, porque às vezes ela não tem planejamento. Não tem aquele ditado que fala, é cabeça vazia, oficina de diabo? É exatamente isso. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, eu não tenho uma rotina. Eu vou fazer qualquer coisa. E essa qualquer coisa pode ser alguma coisa que não é pra estar sendo feita. E nossos pequenos da mesma maneira. Ele não tem rotina, ele não tem organização. Ele está estressado com isso, ele está ansioso com isso. Então, da hora que tu solta ele, que tu libera ele, ou que você chega em casa, ele fica desesperado, ele não sabe o que ele faz primeiro. E ele começa a destruir as coisas, ele começa a latir, ele começa a rodar, rodar, rodar. Eu não sei qual é o tipo de comportamento que o seu animal está apresentando. Mas se são comportamentos que estão lhe desagradando, isso está virando distúrbio de comportamento. E a tendência é que isso vá se intensificando com o passar da vida. Quanto mais velho eles ficam, mais fortes os imprints vão estar na vida deles. Por quê? Às vezes os imprints acontecem, a gente não consegue perceber eles por não estar observando. E a gente estimula eles. Estimula, estimula, estimula. E o animal estressado, ele vai ter uma dificuldade muito grande de se manter estável. Pessoas estressadas, elas não têm saúde física também, não é só psicológica. O organismo começa a enfraquecer. Porque uma coisa está ligada na outra. O psicológico emocional com o físico. Então, eles vão também começar a ter uma outra problemática, que é começar a baixar uma imunidade. Algo não vai estar funcionando direito e eles vão ficar mais susceptíveis a doenças. Doenças não só relacionadas às crises alérgicas. As crises alérgicas é uma coisa que vem e vem muito rápido. Quando a gente está falando de animal estressado e ansioso. Mas a gente também está falando de outras patologias que podem ser geradas por um quadro de ansiedade. Um quadro de estresse. Não tem gente que tem gastrite porque está estressado. Então, é uma coisa que vai também se repercutir na vida do teu pequeno. Tutor, um animal que ele tem, que está fazendo socialização, ele também te dará a oportunidade de mudar algumas coisas na rotina para te ajudar. Então, um pilar, ele se linka nos outros, nos demais pilares. Eu preciso fazer uma alimentação adequada, por exemplo. Como é que eu posso utilizar ela junto com a socialização? Porque aí eu já mato duas coelhas com um tiro só. A gente pode estar utilizando a criatividade. Não tem animais que precisam fazer teste alimentar? Às vezes com acompanhamento do veterinário, às vezes você está testando sozinho. Mas o fato é que você precisa ter uma dieta limpa. Uma dieta de restrição. Uma dieta que não dá para estar comendo tudo. Às vezes o pequeno enjoa. Às vezes o pequeno recusa. Às vezes o pequeno está comendo menos do que ele deveria comer. Parece que ele não tem vontade de comer aquilo ali. Então, é mais do que na hora de a gente começar a juntar a socialização com esse comportamento. Então, ele não está legal, mas a gente pode usar da criatividade para estar ajudando ele. Então, por exemplo, aquela ração que você está testando. Bota ela dentro de uma garrafa. Fura a garrafa. Deixa ele ficar correndo atrás. A alimentação do dia dele só vai ser cumprida depois que ele tirar todos os grãozinhos de lá. Então, ele se cansa. Ele caça a comida. E isso dá mais um gás. Dá mais uma emoção. Então, tem que observar o padrão do teu pequeno. Qual tipo de brincadeira você acha que ele ia gostar? E o que você pode fazer? Mudar na rotina. Planejar para que você consiga aliar uma coisa na outra. E isso já conta como socialização. A gente tem interação. A socialização é interação com o tutor. Tutor e animal precisam ter vínculos. Precisam estar conectados emocionalmente. Os pequenos são animais de companhia, tutor. Eles são animais que, desde os primórdios da humanidade, já são vistos como humanos. Então, a gente tem ali, na época que os lobos começaram a entrar nas aldeias ali, ter uma relação com os humanos. Depois, a gente teve os protocães, que era uma mistura de lobo com uma coisa mais doméstica. E até chegar nos cães domésticos. E tudo isso era feito não com esses animais presos na coleira ou trancados dentro da casa, das aldeias, da casinha lá. Não sei como é que era. Isso não era feito assim. Isso era feito em liberdade. Ele tinha o direito de ir e vir, mas ele tinha a oportunidade de estar relacionando com a humanidade. Então, desde muito cedo, eles têm que interagir. Então, você tem que ficar ligado que a socialização é uma maneira de te conectar com ele. Você tem que estar interagindo com o teu pequeno. E, assim, o teu pequeno, tutor, ele pode estar desenvolvendo essa ansiedade por um desalinhamento dessa questão comportamental. Então, imagina só, se o teu pequeno sair da tua vida hoje, das vistas de vocês hoje, você vai viajar, vai ter que deixar ele, ou, enfim, a gente perde o tutor, alguma coisa acontece. Acontece em situações e situações. Como é que vai ficar o teu pequeno quando essa situação acontecer? Você já parou pra pensar? Será que ele vai entrar numa depressão profunda porque ele só tem você na vida? Ele só pensa em você o dia inteiro? Ou ele tem outras atividades que possam suprir essa situação? A gente tem que entender que nós criamos os filhos pra serem autossuficientes, assim como os humanos. A gente não pode deixar esses animais completamente dependentes de nós. Porque é natural ele depender da gente. O animal, ele é muito amigo do tutor. Ele é muito. É o melhor amigo do homem. É o cão. É verdade. Então ele é muito dependente e a gente estimula essa dependência total porque ele só fica te vendo, interagindo exatamente com você na rotina dele de todos os dias durante os 15 anos de vida que ele viver. E isso é uma coisa que torna-se possessiva. Que é uma outra questão do comportamento que pode ser deturpado. Animais que não deixam o tutor abraçar o marido. Não deixam a filha encostar, que morde, que avança. Isso aí é um distúrbio de comportamento perigosíssimo. Você não deve estimular isso aí. Porque vai tornar difícil a interação desse animal com outros componentes da família. Isso vai dificultar muitas coisas na tua vida. Então pensa só. Se hoje você não tá na vida dele, o que vai acontecer? Será que ele vai ficar triste demais a ponto de ficar doente? Ou será que ele vai seguir a vida dele com a rotina que ele tinha, com todos os outros demais? Como é que vai acontecer? Se esse animal perde um animal muito querido, será que ele só brincava com aquele animal? Ah, eu comprei esse cachorro pra ficar com esse animal e é essa a socialização deles. E se ele perde aquele ali? O que mais ele tem pra fazer? Ele vai ficar ali de luto sofrendo com aquilo ali o resto da vida? A gente tem que começar a pensar e balancear essas questões. E essas questões, elas são recorrentes, doutor. Recentemente eu conversei com uma tutora, a mãe da Red Lee, uma bulldoguinha de quatro aninhos. Bulldog francês, linda. Vive de laço, cordão. Só que esse cuidado todo foi um problema. Ela sempre colocava a Red Lee dentro de uma bolha. Então, desde fevereiro até aqui que a gente tá trabalhando, né? Ela tá controlada, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Porém, antes disso, a situação era outra. Ela vivia dentro de uma rotina de medo. Ah, foi um animal que foi um investimento alto, é um animal delicado, porque é da cor tal, porque é da raça tal. Então, eu não posso fazer isso, isso, isso. Cheio de não, cheio de restrições. E essas restrições, pra quem tem bulldog, sabe como é o comportamento do bulldog, sabe que isso aí é um problema a curto prazo, a médio prazo que vai acontecer, que vai ser gerado. Porque eles são pequenos tanques de guerra. São animais de extrema energia, de extrema necessidade de tá fazendo alguma atividade. Imagina, ficar em uma casa. Tudo bem, tem quintal. Ok, mas o quintal é opção, não tem que ser a obrigação. Eu quero ficar aqui interagindo e eu posso ir pra rua, eu posso voltar, eu vou passear, eu vou viajar, vou fazer. E ali é uma opção, não é pra aquilo ali ser apenas a socialização. Então, isso vai gerando um estresse, um estresse, até que ela entrou em crise. Claro que não foi exatamente só pela falta de socialização que ela entrou em crise. Mas, ele foi um gatilho. Um dos gatilhos, talvez, animais estressados, têm imunidade mais baixa, estão mais susceptíveis a doenças, como a gente já comentou. Então, provavelmente, sim, a falta da socialização foi um dos gatilhos pra ela manifestar um processo de crise. Aí começou a lambedura de pato intensa, queda de espelos, buracamento e casquinhas, cascões, bolinhas, pelos entufos caindo, escurecimento de pele. O padrão dela era esse. Os animais, eles podem apresentar outros de acordo com seus próprios sintomas. Mas, depois de corrigir, a gente começou a trabalhar, retrabalhar essa socialização. E o medo, ele começa a ser perdido quando o tutor conhece a metodologia de controle. Por quê? Porque essa metodologia, ela dá essa segurança pro tutor, tá tirando esse animal de dentro da bolha e socializando de maneiras em locais diferentes. Ao final da nossa conversa, ela me falou que tinha viajado no final do ano e levou a Hedley pra praia. E ela falou que nunca viu a pequena dela tão bem. Nunca. Sem nada. Sem nenhum tipo de comportamento ruim. Sem nenhum tipo de ansiedade gerada. Sem nenhum tipo de alteração na pele. E hoje, ela compreende que é isso que a gente precisa fazer. Unir um pilar aos outros pilares. Mas sempre dando importância a cada um deles. E é isso que você precisa fazer, tutor. Você precisa entender que a socialização, ela faz parte de uma base pro teu animalzinho estar controlado. Portanto, não adianta você vir com uma história de que Thaís, eu não saio de casa porque eu tenho medo dele pegar alguma coisa. Tutor, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto pilar. Todos eles contribuem pro teu pequeno sair pra onde você quiser levar ele. Quer ver? Proteção contra ectoparasita. Você não vai ter a infelicidade de levar um pequeno, levar uma picada de pulga, carrapato na rua. Você vai chegar em casa com ele tranquilo. Você vai ficar com ele na praia, não vai ter mosquito, pernilongo, enfim, não sei como é que você chama na sua região. Não, perturbando. Porque tem um gato que roda ali na casa de praia. Você não vai ter medo dele pegar uma pulga desse gato que tá na rua. Então você vai ter liberdade pra fazer isso. Segundo pilar. Ah, Thaís, ele fica cheirando tudo na rua. Ele lambe tudo, ele bota as coisas na boca. Vem me fugação, gente. Isso aí ajuda, ajuda muito a você estar tranquilo da sua vida. Se ele te der esse susto de pegar alguma coisa, lamber alguma coisa, fazer alguma coisa que é imunda pra gente, tá tranquilo. Dá pra ir sem medo. A imunização. Todo mundo sabe o quão importante é a vacinação. Todo mundo entende, pegou um animal, a gente tem que pensar em vacinação. Claro que o alérgico tem as suas considerações. Mas se você tá com o animal vacinado, você tá tranquilo também. Trabalhando a imunidade dele, ótimo. E o quinto pilar? O quarto pilar tá que não entra tanto. Entra por quê? Se ele tá bem nutrido, ele tá forte, o organismo tá funcionando bem. E ele não vai ter uma chance tão grande de entrar em crise porque a imunidade dele tá bacana. No quinto pilar, a gente trabalha higienização. Chegou da rua, lave, higieniza, hidrata. Então todos contribuem pra que você não precise ter medo de viver com o teu pequeno. Porque eu não tô te sugerindo nada mirabolante. Eu só tô te dizendo o que você pode e deveria estar fazendo. É vivendo com o teu filho. Você tem que ter a liberdade de levar ele pra onde você quiser. Aonde a socialização de vocês possa se tornar cada vez mais íntima. Vai deixar de viajar porque o pequeno não vai? Leva ele. Tenho certeza que vai ser a melhor companhia da viagem. Então, outra situação. Ah, Thaís, eu não brinco com o meu pequeno porque ele não é pequeno. Ele é grandão. E ele tem brincadeiras muito pesadas. Eu não saio com ele porque ele me arrasta na rua. Não tem dessa, doutor. O teu pequeno, ele tem um comportamento padrão ou da raça ou do porte dele. E você tem que ter isso em mente. Principalmente se você compra um que já sabe a raça. O porte dele vai ser esse. A atitude, a demanda energética, o comportamento dessa raça, o padrão, é esse. E você vai precisar gastar a energia dele de maneira adequada pra que ele pare com esses comportamentos. Porque se ele tá te arrastando, se ele tá brincando de uma forma muito agressiva, é porque ele tá muito acumulado de energia. Ele tá muito ansioso. Ele tá querendo, bora fazer alguma coisa, bora fazer pra ontem. Então, a constância desse gasto energético X vai te ajudar a ter um animal mais tranquilo. A Lala, ela puxava tanto na hora de passear no início, que a gente adotou, que uma vez ela deslocou o braço da minha sogra. Puxando a coleira. Olha que coisa. Ela ficou muitas semanas aí com o braço dolorido, porque ela não se comportava na rua. Quando a gente veio pra minha casa, né, que ela passou pra mim responsabilidade, eu comprei uma coleira adaptada que ajudava nesse treinamento. Que não era enforcador, tá? Tuto é uma outra coleira adaptada pra esse padrão. E depois de algumas semanas utilizando essa coleira, ela começou a voltar ao normal. Ela não puxava, ela não gritava, ela não fazia. Hoje eu já utilizo coleiras diferentes, coleiras comuns. E eu consigo. Começou a puxar, já dou um puxinho aqui e ela já se acalma. Ela já aprendeu que o comportamento dela adequado é esse. E ela é uma mistura de border collie com algum vira-lata. Então ela é muito agitada. Ela é uma cadeira lá de médio porte. Então ela tem também essa situação força. Não dá pra brincar de qualquer jeito. Então a gente pode adequar essa situação. Você não tem que parar de fazer porque ele não brinca do jeito que você quer brincar. Você tem que educar o seu filho a maneira que ele deve se comportar. E isso é responsabilidade nossa. Outra coisa, tuto. Não force. Uma maneira de não se fazer a socialização é forçando. Não faça isso. Ah, Thaís, ele nunca passeou. Ele sempre tá dentro de casa. E eu botei a coleira, ele não quer sair. Ele tá puxando pra dentro de casa. Eu tô arrastando ele e ele não quer ir. Não. Você tinha um comportamento com teu filho que depois de um tempo você resolveu que ia mudar. Resolveu que ia mudar e coloca ele pra fazer aquilo ali. Quer que ele já mude do dia pra noite. Isso não vai acontecer. Isso é um processo gradativo. Isso é um processo que exige um trabalho mental do teu pequeno. Um entendimento. E uma única vez, duas vezes, talvez uma semana não sejam suficientes. Tem que saber qual é o nível de aprendizado dele. Pra lá ela conseguir caminhar de um jeito decente, eu levo aí pelo menos aí uns quatro meses. Então, exige uma paciência do tutor também. Mas não force. Porque se você forçar, você vai estimular um comportamento negativo. Um entendimento negativo do pequeno. E isso aí que era pra ser bom, vai começar a ser um problema. Ele vai correlacionar o passeio com um momento de terror. Que ele vai querer ficar subindo, pulando no colo toda hora. E aí fica um saco. Então, não force. Outra coisa. Não brigue com o teu pequeno se ele destruir o brinquedo caríssimo que você comprou. Não bata. Não seja agressivo. Lembra dos imprintes? Você é a pessoa que ele mais ama no mundo. Se ele lembrar de você como uma pessoa que briga com ele, que estressa ele, que causa um sentimento ruim, ele não vai socializar com você da maneira adequada. Ele sempre vai ter um comportamento estranho, um comportamento ruim, negativo, por conta dessas situações que a gente gerou no passado. Então, não é que você não vai ensiná-lo. É que como você vai ensiná-lo? A gente tem que educar as nossas crianças, porque eles são crianças pra sempre. Desde bebezinho até a fase adulta, eles sempre têm essa mentalidade ainda de aprendizado. Na infância, claro que eles estão ali mais espondinha, aderindo mais coisas. Mas no decorrer da vida podem acontecer situações que você vai precisar começar a mudar alguns comportamentos, replanejar. Talvez ele esteja ficando idoso, tolo de novo. Você vai ter que reeducar. Então, a gente tem que estar educando os nossos pequenos. E a gente não pode também, tutor, fazer a socialização de maneira errônea, é estimular os comportamentos que parecem inocentes. Então, quando a gente está falando de educação dos nossos pequenos, a gente tem que ficar atento a todos os nossos comportamentos, porque a gente é a base de tudo. Então, comportamentos inocentes que a gente deixa passar batida. A Lala não gosta de tomar banho. Não gosta mesmo. E ela toma bastante banho, principalmente quando ela está numa fase mais difícil ali da pele. E quando ela toma banho de coleira, porque é como eu consigo segurar, né? Eu deixo ela com o peitoralzinho, prendo ali no ganchinho. Quem já viu nos meus stories como é que a gente faz? Porque se eu deixar ela solta, ela sai correndo pela casa toda, ela não deixa banhar, e aí tem que ficar segurando, é ruim. Então, na coleira fica tudo certo. Então, quando a gente vai para o momento de secagem, é a hora que eu tento tirar a coleira. E é o momento que ela se sente livre. E a primeira coisa que ela faz é começar um cabo de guerra comigo com a toalha. E ela balança a cabeça, ela puxa, ela tenta rasgar a toalha. E isso provavelmente é uma maneira, pelo menos é assim que eu entendo, né? Convivendo com ela. Eu acredito que seja uma maneira dela estar dizendo, eu não gosto de tomar banho. E agora eu vou te mostrar que eu não estou satisfeita com isso que a gente fez. E ela começa, puxa, 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 puxa. Umas duas, três vezes eu deixei, mas eu comecei a perceber. Ela vai continuar fazendo isso, ela vai fazer isso em outros lugares. Mas vai estar começando a gerar um comportamento. Então, era um comportamento inocente. Era um comportamento que eu não estava ligando a nada. Mas é um comportamento ruim e que eu estava incentivando. Então, eu precisaria parar de incentivar isso aí. Então, a socialização, tuto, ela deve ser feita de uma maneira correta. Qual é essa maneira correta? É aplicar somente depois que você entender como é que o seu filho funciona. Começa a tentar entender por que ele está fazendo essas coisas. E o que você pode fazer para começar a organizar essas coisas. Redireciona o foco dele. Está com o foco da doidice ali, correndo, quebrando tudo? Redireciona, dá uma atividade, faz alguma coisa. Porque o jeito certo de a gente fazer isso, se não é brigando, é estimulando o reforço positivo. Quem faz adestramento aqui já deve ter ouvido falar esse termo, né? Reforço positivo. O que é reforço positivo? É quando você premia as boas ações. Simples assim. Então, como é que muda o foco? O foco está ruim? O foco hoje está focado no comportamento ruim dele? Ignora. Quando ele fizer coisa boa, você reforça. E assim ele vai começar a conversar com você de uma maneira comportamental. Ele vai entender na sua ação modal como deve ser a ação modal dele. E isso vai gerar os imprintes positivos. Isso vai ficar marcado na cabeça dele. Poxa, quando eu me comporto bem no passeio, ela me dá um petisco quando eu volto. Quando eu deixo hidratar a minha pata, ela me dá um carinho. Quando, enfim, reforce o positivo que isso vai gerar os imprintes bons, né? Que vão ficar para o resto da vida desse pequeno. Como nas crianças. Ninguém vai começar a educar uma criança pequena gritando, batendo, ficando aborrecido, ficando impaciente. É uma criança. Está aprendendo. Eles também. Não importa a idade. É idoso? A Lala começou a aprender idosa. Cinco anos. É, adulto para idoso. Começou a aprender bem mais velha. E aprendeu. E quando a gente está falando de criança, as coisas são mais intensas, porque tudo é novidade. Então, criança a gente vai ter paciência. A gente vai ter jeitinho. A gente vai mostrar o que pode e o que não pode. A gente vai fazer uma coisa de uma forma positiva, de uma forma leve. Deveria, pelo menos, ser assim. Com os pequenos vai ser da mesma maneira. A gente vai reforçar o positivo e deixar para trás o que não for bom de atitude. E era isso que eu fazia com a Lala Maria. Lembra que eu falei? Que ela fica nesse puxa-puxa de toalha? Pois é. Qual é a minha atitude? Como começou a ser a minha atitude? Eu comecei a ignorar. Ela puxava a toalha de lá e eu largava, virava a costa e ia fazer alguma coisa. Não que eu não fosse secar ela, mas eu queria mostrar para ela que eu não ia fazer o que ela queria. Ia regar uma plantinha, ia guardar os shampoos, enfim. Eu fiz isso uma, duas, três vezes. Parou. Depois que eu larguei a toalha, ela vinha para o meu lado e deixava eu secar tranquila. Depois deitava lá no chão, eu fazia um carinho, fazia uma massagem na hora de fazer a hidratação, tudo direitinho. Hoje, tutor, se você conhecer a minha história com a Lala há uns anos atrás e agora você não reconhece essa cadela. E tudo isso não foi embasado em adestramento, eu não paguei ninguém para fazer nada. Eu fiz isso sozinha. Eu não sou adestradora. Eu apenas observo o comportamento, tento entender as necessidades dela e aplico um planejamento para a reorganização. E é isso que você precisa fazer. É assim que a gente faz a socialização. É esta a maneira correta de fazer. Então, meu querido tutor, se você acha bonitinho o seu filho fazendo comportamentos ruins, como o puxa-puxa da toalha, se eu achasse bonitinho a Lala fazendo esses comportamentos, provavelmente eu ia marcar um imprinte na cabeça dela dessa situação, desse comportamento negativo. E isso para tirar depois é um pouco mais complicado, porque já está gravado na memória. Então, não ache bonitinho se o comportamento não lhe agrada. Eduque o seu filho. Essa responsabilidade é do tutor, não é do veterinário, não é nem do adestrador. Ele no máximo vai te ensinar, mas a responsabilidade é sua, porque você vai ter esse pequeno por pelo menos 15 anos na sua vida. Então, durante todo esse tempo, a responsabilidade sua está fazendo a socialização dele da maneira correta, porque isso é base para ele estar controlado. Então, uma pequena maneira de você começar a fazer isso tudo, a começar a aplicar a socialização na sua vida, é a seguinte. Eu quero que você comece a compreender a natureza do seu filho. Então, qual é a raça do meu pequeno? A é bulldog, a é golden. Então, você vai pesquisar sobre essa raça. Pesquise tudo o que você sabe, tudo o que você encontrar. Leia tudo o possível. Não pegue no grupo, não pergunte para o tutor, não pergunte para o criador. Leia, veja, anote. Depois, você vai começar a se perguntar. Qual é a demanda de gastos energéticos para este padrão de animal? O meu bulldog, o meu golden, o meu shih tzu, o meu maltês. Qual é o padrão de gasto energético dele? Que tipo de brincadeira é melhor? Qual é a brincadeira que este padrão de raça, de este gasto energético precisa? Depois que você fizer isso, você vai começar a observar o teu pequeno. Já estudei e agora eu vou comparar. Lembra? A gente tem que juntar observação com comparação. Compara, porque cada animal é um animal. Ele pode ser bulldog, mas tem 300 milhões de bulldogs no mundo. Então, cada animal é um animal. O que que esse bulldog aqui, meu bulldog, tem de diferente do outro lá? Como é que eu posso estar organizando isso? E assim, você vai começar a planejar que tipo de socialização você pode fazer com o seu filho. Tá bom, tutô? Bom, esse foi o nosso conteúdo sobre socialização. Eu espero que você tenha gostado. E agora a gente vai abrir um espaço para tirar as dúvidas dos tutores por mais ou menos uns 10 minutinhos. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver que eu vi que fez algumas pessoas. Oi, Cíntia. Oi, Carla. Oi, mãe. Minha mãe é tutora de alérgico também, viu, gente? Ela também faz a metodologia. Eu ensino todo mundo. Meu pai também. A Maria Rita. A Anne. Meu cachorro tem muito medo de sair. Tenho observado que ele fica muito estressado quando coloco a guia. Isso pode estar piorando o quadro alérgico? Sim, Anne. Porque ele tá ansioso. E ele tá guardando energia ali dentro dele. E isso vai gerar uma alteração no organismo dele de forma fisiológica. Então, a gente tem que começar a tentar entender por que ele tem medo. Ele foi adotado? Ele teve algum trauma antes? Você sabe a história dele antes? Se você não sabe, você tem que entender que esse medo tem uma origem. Ele não veio do nada. Então, tu tens que começar a não forçar. Como eu já falei. Você tem que começar a estimular aos poucos. Então, tenta colocar a guia e não sair de casa. Bota a guia e dá um biscoitinho. Alguma coisa que ele permita se comer. Que esteja dentro da alimentação adequada do teu alérgico. Coloque e tira. Coloque e tira. Coloque e tira. Coloque e tira em vários horários do dia. Todas as vezes que você puder. O próximo passo é colocar a guia e abrir o portão. Se ele já sair, ótimo. Se não, é colocar a guia e abrir o portão. A gente vai marcando os imprints. Colocar a guia não é um problema. Não é mais um medo. Qual é o próximo passo? Abrir a porta. Colocar a guia e abrir a porta não é mais um medo. Qual é o próximo passo? Sair. Então a gente vai no tempo deles. Porque a gente não gere esse medo. Porque esse medo vai te dar problema lá na rua. E vai gerar um trauma maior pra ele. E vai sim piorar o quadro alérgico dele. Porque ele vai ficar muito ansioso. De repente quando tu parar, desistir de colocar a guia, ele já senta no chão e lambe, 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 lambe a pata, a pepeca, o bumbum, o pipi. Enfim. As vezes isso pode acontecer. Porque é uma resposta da ansiedade. Do quadro que ele ficou estressado. Tá? A Carla. A Carla Luna. As minhas, quando ouvem a frase, vamos passear, ficam loucas de felicidade. E se eu demorar, ficam atrás de mim, correndo para o portão. Percebo que elas ficam bem mais calmas. Brinco muito também. A Carla é aluna do Viva Bem Pet. Gente, ela tem duas meninas. Uma alérgica e uma não. A Ravena e a Duda. E a socialização delas é muito linda. Porque a Ravena não dá paz pra ela. Ela é uma bulldog e a Duda é uma chih tzu. Então, é uma brincadeira, assim, diferente. Mas é muito bom correlacionar a brincadeira com outros animais. Se você tiver como ter mais um animal, é sempre bacana ter alguém pra brincar. Principalmente se o tutor não fica em casa o dia todo. Mas tem que se organizar. Tá bom? A Cleice. A Cleice é paciente. Tia Thaís. Minha pequena já tá ficando velhinha e não curte muitos brinquedos. Dá dica de brinquedos ou brincadeiras que possa aplicar com ela. Legal. Brincadeira pra idoso. Olha, tem que ver. A cadelinha da Cleice é uma yorkzinha. Então, é uma brincadeira mais delicada. Porém, trabalha mais o cognitivo. Tu pode estar estimulando alguns fatores instintivos como o hábito de cheirar. Então, tem uns tapetes fuça-fuça. Que é um monte de fitinha. Pedaço de tecido que tu pode colocar os grãozinhos do alimento dela ali e ela vai cheirando e catando. Tem umas roletas que tu pode desencaixar copinhos, pecinhas. Que eles mesmos fazem isso. Eu acho que é a da Pet Game. Tem várias roletas dessa. Se tu não quiser investir em nada, faz em casa. Garrafa com ração dentro. Tu podes pendurar essas garrafas. Tu podes colocar a comida dentro de caixa de ovo vazia. Pote de iogurte. Podes colar potes de iogurte assim numa cartolina. Coloca na parede e deixa ela aí ali catar os grãozinhos ali dentro. Tenta esconder as coisas e tenta fazer ela utilizar mais o mental do que o energético. Porque ela é pequenininha e idosa. Talvez a articulaçãozinha já doa, ela se canse mais rápido. Então, pra idoso pequenininha é legal a gente estimular isso. Faro, audição, visão. Mas nem sempre correr, pular, brincar, jogar bola vai ser uma opção. Então, tenta isso. Esse tipo de estímulo. A Anne pegou ele com quatro meses. Bom, quatro meses é tempo suficiente pra ele ter vários eprints, Anne. Tem muitas coisas que podem acontecer até então que podem ter gerado esse quadro de medo. Não tem filhote que odeia, filhote não, adulto, que odeia banhitosa? Quando eu vejo que eles têm pavor de banhitosa, geralmente eu pergunto pro doutor. Aconteceu alguma coisa no decorrer da vida desse pequeno? Alguma situação? Algum dia de banho que ele voltou mais triste, estressado, machucado, alguma coisa? E geralmente tem alguma coisa. E isso gera um imprinte ruim e aí correlaciona as idas ao banhitosa a processos traumáticos. Então, algo aconteceu nesses quatro meses pra precisar de paciência e consistência. Mas tu consegue desorganizar esse medo aí. A biscuit, biscuit teria. Meu cachorro estranha muito as visitas, doutora. Como eu posso diminuir isso? Porque as pessoas querem interagir com ela e ela não deixa de jeito nenhum. Bom, os pequenos que não são socializados desde pequeno, desde nenenzinho, eles tendem a não compreender o que é a socialização humana. E às vezes eles não recebem bem, estranham. Então vai ser um processo também de adaptação, como eu falei do passeio ali da Anne. Tu vai ter que começar... Coloca uma coleirinha. Quando as pessoas chegarem, leva ela pra falar com as pessoas. Pode ser no colo, pode ser no chão. Leva ela pra falar. Dá um pestisquinho pras pessoas, algo que ela possa comer que seja adequado pra ela. Pra oferecerem pra ela quando ela estiver chegando. Já combina com essa pessoa. Ela é um membro da família. É como se esses seus amigos, seus parentes estivessem indo visitar o teu filho. O sobrinho deles. O filho do amigo deles. Então leva um presentinho ou dá pra eles algo, pra eles recepcionarem ela. Pra ela ver que ela é bem-vinda ali. Que eles querem que ela esteja ali. Mas isso é devagar. Uma dica legal que tu podes fazer são as frequências. Que eu sempre uso nas lives. Coloca frequência pra ansiedade, frequência pra medo. Que tu vai começar a ver o comportamento dela mudar mais. Então tá chegando as visitas, deixa a frequência rolando já. Não cria excitação quando vocês forem receber as pessoas na porta. Ai, chegou, chegou. Não. Ela vai começar a ficar agitada, vai começar a ficar com medo. Não. Sempre tranquila. Sempre tranquila. As energias aqui estão equilibradas. A gente vai mudar um pouco a rotina. Mas você não precisa ter medo disso. Então a quebra de rotina dela, a rotina que ela considera confortável, a quebra dessa rotina gera essa ansiedade. Então tu tem que começar a quebrar isso de forma delicada. De forma que ela compreenda aos poucos. Como é que tu faria o teu filho entender que aquilo ali é uma situação positiva? Como é que tu pode mostrar pra ela que aquilo ali é bom? Como é que ela recebe bem? É um carinho? É uma comidinha? É uma brincadeirinha? Como é que ela receberia bem? Então tenta observar isso na rotina dela. E aí gradativamente tu vai... Te planeja, né? E gradativamente tu vai mudando pequenas ações até que esse comportamento sane totalmente. E eu acho que é isso, gente. O nosso tempo encerrou. Quem ainda tiver mais dúvidas, pode colocar aqui embaixo que a gente vai responder no decorrer do dia. Espero que você tenha gostado. E sempre grave na sua mente. Socialização é uma chave poderosa pra você chegar no controle do seu filho. Um grande beijo e até a próxima.